Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, quero agradecer a palavra dada. Mas, senhor presidente, queria iniciar saudando a presidente Dilma, que nesse momento, às 15 horas, aliás, há poucos momentos atrás, assina a lei das cotas sociais. Isso, portanto, é um momento importante para a vida política do nosso país e para a educação do povo brasileiro. Mas, senhor presidente, ontem eu abri mão do meu tempo de oradora para a senadora Vanessa Graziottini e do meu tempo de liderança para o senador João Alberto Capiberib. Não pude fazer, em nome do PSB, esse registro rápido, mas indispensável, que é que ontem nós comemoramos, na data de ontem, aniversaria à lei da anistia em nosso país. Um momento que foi essencial na luta democrática do povo brasileiro. E pude, na oportunidade de ontem, solicitar que colocassem nos anais da casa o artigo publicado no jornal à tarde de ontem, do nosso professor Joviniano Neto, presidente do grupo Tortura Nunca Mais na Bahia. Como já está registrado nos anais, eu não vou precisar fazê-lo outra vez, mas preciso dizer da importância, que vossa excelência sabe, da importância da participação desta figura do professor Joviniano Neto na luta pela democracia no Brasil. Joviniano que hoje, como presidente do grupo Tortura Nunca Mais, apenas dá continuidade ao papel extremamente destacado que teve como presidente do Comitê de Anistia e Direitos Humanos Sessão Bahia, naquele momento histórico do nosso país. Joviniano, um católico, fervoroso, cientista político e defensor intransigente das liberdades e dos direitos humanos em nosso país. Portanto, nesse momento em que nós pudemos rememorar essa histórica lei que devolveu ao povo brasileiro, que fez com que a Anistia trouxesse de volta para o povo brasileiro e para o país os exilados, os presos políticos, nós, eu como baiana, quero homenagear o professor Joviniano Neto, nosso querido Jovi, como a sociedade baiana o conhece.